Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma poesia escrita por Manuel de Barros e que pra mim ele conta em poucas palavras o que é o Miksang. Dá pra se entender o que é Miksang através dessas palavras dele que é bastante complexa no entendimento dessa poesia dele aqui e como esse olhar dele enxerga essas outras partes que a gente normalmente não vê. E que como ele mesmo diz aqui, é uma coisa difícil de se fazer. Isso é uma poesia, mas que representa muito bem o que é o Miksang. E eu quero que vocês notem também que dentro dessa poesia, nas frases que ele coloca, ele coloca a parte positiva da situação pra que a gente veja essa outra parte assim, a positiva e de bem com a vida. Eu não sou muito bom em declamar uma poesia. Eu conheci essa poesia por causa da morte do Antônio Albujan. Acabei vendo um vídeo em que ele declama essa poesia aqui do Manuel de Barros. E essa poesia se chama Difícil Fotografar o Silêncio. Eu vou tentar declamar aqui pra vocês e vou fazer o melhor que eu puder, tá? Difícil Fotografar o Silêncio de Manuel de Barros Difícil Fotografar o Silêncio Entretanto, tentei. Eu conto Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se via ou ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmin no beiral do sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência, mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Manuel de Barros. No poema, difícil fotografar o silêncio. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado da poesia aqui do Manuel de Barros, que é uma poesia muito bonita, muito bem construída e muito profunda dentro da nossa vida. Então é isso aí. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.